Mais um belo trabalho da Polícia Civil da Cidade de Três Pontas. Aliás, falar em belo trabalho da Polícia Civil de Três Pontas chega a ser um pleonasmo, né? Uma redundância. Porque todo trabalho que é feito lá, surte efeito e dá resultado. Até quando o BO não é deles, a galera faz o serviço com dedicação. É aquela velha máxima, né? Missão dada é missão cumprida. Olha esse cidadão sendo preso aí. Cadê? Olha lá, ó. Olha a equipe tirando o cara de dentro da obra. Algemado, sendo colocado no cofre da viatura. Esse homem é um condenado a mais de 10 anos de prisão pela Justiça do Estado de São Paulo. Pelo crime de tentativa de homicídio. Tava foragido, pasmem, há 17 anos. 17 anos que esse cara fugiu. Lá de Caraguatatuba. Mas quando descobriram que ele estava aqui no sul de Minas, aí o que aconteceu? Rodou bonito e vai pra cadeia. Eu quero chamar a reportagem do caso com a Jéssica Zanatelli. Põe no Cidade. O homem que aparece entrando na viatura é Lucas Antônio Rocha, de 39 anos, um foragido da Justiça do Estado de São Paulo. Lucas foi condenado a 10 anos e 8 meses de prisão por uma tentativa de homicídio na cidade de Caraguatatuba. Ele estava foragido há 17 anos quando foi condenado em segunda instância. Ele estava trabalhando aqui na cidade de Três Pontas. Ele estava trabalhando aqui na região do bairro Antônio de Brito. E esse indivíduo, ele possui um mandato de prisão em aberto por homicídio, homicídio tentado na cidade de Caraguatatuba. E além de outros passagens por tráfico de drogas. E esse indivíduo morava na zona rural ali da cidade de Varginha. De modo que a equipe da Polícia Civil de Varginha, após os trabalhos investigativos, conseguiu descobrir que ele estava trabalhando em Três Pontas. Segundo a polícia, Lucas é um criminoso de alta periculosidade, com várias passagens pelos mais diversos crimes. Tem outras passagens por tráfico de drogas também lá em Caraguatatuba. Há também informações de estar envolvido em outros crimes, mas essas informações não foram confirmadas. Estamos em contato com a Polícia Civil de São Paulo, para que essas informações cheguem com mais clareza para a gente. A prisão foi o resultado de uma ação conjunta das equipes de Varginha e Três Pontas. O foragido morava na zona rural de Varginha e trabalhava como vidraceiro em uma obra na cidade de Três Pontas. Ele foi preso exatamente no local de trabalho. Logo cedo, quando chegamos à delegacia, já fomos a campo de várias viaturas descaracterizadas. E logramos êxito em identificar o indivíduo que estava trabalhando ali próximo do... Ali no bairro Antônio de Brito, ali na saída para Campo Gerais. Ele estava trabalhando num prédio, numa obra. E com os trabalhos investigativos de campo, a gente conseguiu chegar até ele. Ele, no momento, não reagiu à abordagem. Não se passou por nome de terceira pessoa. Imediatamente já sabia que ele estava com o mandato de prisão. E foi preso e conduzido a essa delegacia de polícia, onde foi dado o cumprimento do mandato. Destacar também que ele está foragido há 17 anos da Justiça Pública do Estado de São Paulo. E hoje, com o trabalho conjunto com a Polícia Civil de Varginha e a Polícia Civil de Três Pontas, nós conseguimos fazer a captura desse indivíduo que agora vai responder pelo crime que ele praticou lá no Estado de São Paulo. Lucas foi levado para o pronto atendimento da cidade, onde passou por exame de corpo de delito. Em seguida, prestou depoimento na delegacia e depois foi encaminhado para o presídio de Três Pontas. Ele agora permanece à disposição da Justiça. Mais um trabalho importante da Polícia Civil. Mais uma vez, nós cumprimos o nosso papel constitucional, que é apurar crime, identificar autoria, maternidade, fazer cumprir as ordens judiciais, mandar de prisão, enfim. Junto com a Polícia Civil de Varginha, junto com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, que colaborou com a gente também na localização desse indivíduo, hoje uma importante prisão que a gente fica satisfeito de tê-la cumprida aqui na comarca de Três Pontas. É o que está escrito aí embaixo. Em Três Pontas a casa cai, criminoso não tem vez, bandido que vem de fora para cá para tentar viver no anonimato, uma hora a casa vai cair. Olha o que aconteceu. Trabalho, mais uma vez, impecável da Delegacia de Três Pontas, agora em parceria aqui com a Delegacia de Varginha também. Pessoal lá, doutor Gustavo Gomes, Rodrigo, toda a equipe da Polícia Civil, já há um bom tempo solucionando todos os casos que aparecem, colocando criminosos na cadeia. Hoje eu tenho a grata surpresa de ver aí na reportagem o Luciano, inspetor aqui da cidade de Varginha, está há anos aí na batalha, na luta também contra a criminalidade. É um pessoal incansável. É um trabalho incansável que eles fazem aqui no sul de Minas, que a gente tem que parabenizar sempre. Está aí, mais um atrás das grades. 17 anos foragido lá do estado de São Paulo. Quando veio para Minas Gerais, está aí o carão dele. Condenado a mais de 10 anos de cadeia, quando veio para Minas Gerais, a casa caiu. É isso aí que a gente quer mostrar.